É galera, o desenho animado do Cuphead está mais próximo de ser lançado Pra quem não sabe, ele vai ser lançado no dia 18 de fevereiro de 2022 Falta muito pouco E com isso começou a vazar pra gente algumas cenas da série Cenas que acabaram não aparecendo no trailer E hoje eu vou mostrar pra vocês aqui nesse vídeo Algumas cenas e também imagens da série The Cuphead Show na Netflix Mas antes, se você é novo aqui no canal Já quero te convidar pra se inscrever Que aqui no canal eu tô fazendo a cobertura completa sobre The Cuphead Show E esse aqui é um canal focado em Cuphead Além da série, também tem conteúdo aqui sobre o jogo Então dá uma conferida aqui no canal E se você gostar, se inscreva pra você não perder os próximos vídeos Seja muito bem-vindo E bom gente, olhem aí essa cena maravilhosa Muito incrível que vazou pra gente aí Aqui nessa cena mostra o Cuphead e o Mangme se divertindo muito lá no Carnaval Que é aquele parque da série Que também é o Parque do Diabo, né? E esse parque é cabuloso, né galera? Mas mostra eles aí comendo muita besteira Correndo do Diabo E também mostra eles lá com o Bimbo Que eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele, né? Que é um desenho que acabou também aparecendo aí no The Cuphead Show Muito incrível essa série, galera Eu vi lá no perfil do Twitter Que é esse perfil aqui, ó Chamado de The Cuphead Show Screenshot Então tem algumas imagens também Que são essas aí que tá aparecendo pra vocês na tela Tem essa aí que eles estão comendo muita besteira Cachorro-Quente, sorvete, pipoca E também tem outra do Diabo caçando o Cuphead com o Mangme Gente, que cena legal, viu? Gostei demais Infelizmente ela tá em inglês Porque vazou em inglês por enquanto, pelo menos Mas gente, muito legal Deixa aí nos comentários o que vocês acharam E antes de terminar esse vídeo Vou deixar aí pra vocês assistirem E escutar sem minha voz de fundo Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado pela presença Até a próxima E tchau, galera